olá pessoal tudo bem com vocês eu sou a carol brito e sejam bem-vindos ao meu canal e o que temos para hoje é uma receita de massa de pizza fantástica que fica crocante por fora e macia por dentro fica com cara de pizzaria mas é feito no fogão da sua casa então sem mais delongas bora para o vídeo os ingredientes necessários para esta receita são vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo 150 ml de água morna 5 colheres de sopa de azeite uma colher de chá de sal uma colher de sopa de cachaça uma colher de sopa de açúcar e fermento biológico para pão vamos então iniciar a nossa massa eu já misturei aqui o fermento biológico com a farinha e eu irei incluir o restante dos ingredientes por último eu vou colocar a água morna tá bom colocando a água morna eu irei misturar com a ajuda de uma colher de pau vou misturar um pouco esta massa e depois eu irei iniciar a sova com a mão dentro da tigela eu vou misturar um pouco na tigela depois que incluir todos os ingredientes eu irei misturar e colocar na mesa para iniciar a sova aqui só estou misturando agora eu vou iniciar a sova até essa massa ficar lisa ficar com todos os ingredientes incorporados igualmente eu faço essa técnica do zigue-zague que eu gosto bastante de fazer quando eu mexo alguma massa deem uma olhadinha para vocês terem uma noção essa técnica que eu faço eu gosto muito tá bom olha só olha que linda que ficou essa massa gente perfeita agora na tigela vou enfiar em ar um pouco e colocar a massa vamos deixar esta massa descansar para crescer eu tenho uma técnica gente que eu coloco no micro-ondas para crescer mais rápido para deixar como estufa olha só eu vou esquentar um copo de água e eu irei colocar no lado do micro-ondas dentro do micro-ondas ó qual exemplo eu coloquei o copo do lado e deixo a massa então eu vou deixar descansar e agora vamos iniciar com um molho de tomate eu vou precisar de seis tomates dois dentes de alho folhas de manjericão uma cebola pequena e duas colheres de sopa de azeite vamos então iniciar cortei o tomate a cebola e o alho e aqui eu inclui o azeite eu vou tampar com ajuda de um plástico filme se vocês não tiverem podem colocar aquele saco plástico bem grosso daqueles que vocês acham em sacolão eu vou colocar por cinco minutos no micro-ondas olha só como ele fica e eu deixo mais três minutos fora do micro-ondas para ele continuar cozinhando agora irei abrir para vocês verem como que fica cozido olha só gente olha que lindo que fica agora eu vou incluir as folhas de manjericão para dar aquele perfume no molho e eu agora o perfume do manjericão com azeite fica fantástico esse molho e super rápido então agora vamos para o recheio vamos precisar de 500 gramas de queijo mussarela um ramo de manjericão uma calabresa uma cebola média um tomate médio e requeijão tipo catupiry então agora vamos iniciar com a cebola nós vamos fatiar essa cebola em rodelas e agora você vai falar para mim ai Carol eu não gosto da cebola porque fica ardido eu vou tirar este ardido com um pouco de água misturado com sal e eu vou colocar essas rodelas para ficar de molho essa técnica que as pizzarias fazem agora vamos para a calabresa eu vou tirar a pele irei cortar em fatias vocês podem cortar na faca no processador ou até mesmo fatiador vamos então para o tomate irei cortar quatro rodelas e agora vamos para a borda recheada eu vou precisar de oito fatias de mussarela e o queijo catupiry eu vou colocar o queijo catupiry na ponta da mozzarela e irei fazer canudinhos vai ficar mais saborosa a sua borda agora com os canudinhos para a borda prontas vamos voltar para a massa vamos ver como que ela ficou vamos lá olha só como ela dobrou de tamanho e que massa linda que fica gente eu sou apaixonada em ver massa depois do processo de fermentação agora vamos colocar na mesa essa massa e essa receita ela dá dois discos de pizza então eu irei dividir esta massa tá bom e eu irei dar algumas dicas que eu fui fazendo ao longo desses nove anos que eu comecei a fazer essa massa se você não quiser fazer uma das duas receitas eu coloco em um saco plástico tiro o ar e você pode congelar olha só que prático agora eu vou abrir a outra massa pois eu irei fazer na hora eu vou enfarinhar a mesa e eu vou abrir esta massa agora eu vou continuar a dar a dica daquela massa que eu coloquei no freezer depois por exemplo você quer pegar um dia e fazer aquela massa que já estava congelada no seu freezer você tira deixa ela descongelar ao natural deixa em qualquer lugar seco e depois que ela estiver descongelada por completo você faz o processo de estufa que nem ensinei para vocês vocês podem fazer a estufa no micro-ondas podem também colocar uma forma com água quente no forno na parte de baixo e colocar a massa em cima coberta olha só que dica legal em olha agora eu estou medindo para dar certinho na forma tá gente eu deixo com um pouquinho a mais de tamanho porque vamos fazer a borda a massa recheada eu vou medir novamente para ver se deu certo a massa de tamanho e agora eu vou pegar um pouco de azeite e untar esta forma tem que ser bastante azeite tá gente porque essa dica para massa ficar crocante por fora e fora também como tem a cachaça a pinga ou a água que o passarinho não bebe é ela vai ficar também crocante por causa da cachaça agora eu vou dobrar esta massa para não grudar e para colocarmos na forma olha só essa técnica que legal e agora eu vou chicar essa massa tá vendo como ela não quebra agora eu vou colocar bem nos cantinhos essa massa e eu vou colocar o recheio da borda que foram os canudinhos de queijo com catupiry que eu fiz terminando de colocar o recheio eu vou começar a fechar aperta bem para não sair se bem o porquê que eu coloco este queijo gente para não ter o risco do catupiry estourar e sair da borda mas também vocês tem que apertar bem as laterais agora finalizando a borda vamos colocar o molho de tomate que fizemos no microondas vou colocar um pouco deste molho de tomate e pessoal geralmente eu faço esse molho de tomate para sobrar tá porque eu uso para macarrão para almôndega eu uso para várias receitas você pode congelar esse molho eu vou congelar um pouquinho para aquela massa que eu deixei congelado agora prontinho eu vou começar a rechear e enquanto isso não se esquece de deixar o seu like se inscreva no canal e compartilhe este vídeo também para pessoas que adoram pizza e você comenta aí qual recheio que você gosta de pizza qual que é o seu recheio preferido gente podem colocar aí nos comentários para que eu possa interagir com vocês agora eu vou colocar a cebola eu gosto de dar uma leve amassadinha tá gente para ficar um pouco mais mole vou colocar em cima da calabresa e agora vamos para o queijo eu adoro recheio de queijo gente essa receita eu faço meia marguerita que é o queijo com manjericão e tomate e meia calabresa que são os meus recheios preferidos mas se você não gostar de manjericão é só colocar orégano tá não tem problema agora eu vou deixar três minutos descansando um pouco e depois dos três minutos eu vou colocar as rodelas de tomate vamos para o forno e agora eu vou dar uma outra dica para vocês gente olha é uma dica de ouro essa daqui eu vou mostrar a técnica para deixar pré assado eu vou deixar ela bem aberta e eu irei colocar em uma forma para pré assar mas só que eu vou mostrar uma técnica diferente que fui eu que inventei sabe do nada eu vou pegar o fundo da assadeira e irei colocar um pouco de óleo tanto na parte de cima quanto nas laterais agora que vem o pulo do gato eu vou dobrar a massa para ela não grudar e eu vou colocar na parte de cima da forma olha só que legal gente parece aquelas massas que você compra em mercado mas ainda tem a bordinha para não ter o risco de cair o queijo ou outro recheio eu vou tirar as laterais olha só como que fica e eu vou assar olha só como que fica gente olha que perfeita essa massa você pode guardar assim mesmo né só a massa na geladeira ela dura até cinco dias você pode também congelar a massa só a massa ou você pode fazer que nem estou fazendo aqui eu já estou recheando coloquei o refratar ou pode deixar mesmo na forma que você vai assar é só você deixar já com óleo aí você passa o plástico filme e prontinho a sua massa olha só que prático aí é só colocar no forno e fica perfeito agora voltamos para nossa pizza assada e vamos finalizar eu vou colocar algumas folhas de manjericão porque se você colocar na hora de assar vai queimar as folhas de manjericão e queremos servir fresco se você não gosta de manjericão ou é difícil de achar na sua região pode comprar aquele manjericão seco ou se você não gosta pode colocar orégano fica ao seu critério no de calabresa vou colocar o orégano e vou colocar algumas azeitonas olha só que lindo que ficou a nossa pizza gente olha só prontinha a nossa pizza para o nosso dia de lanche olha só que lindo que fica gente de babar eu vou colocar aqui um pouco de azeite olha só além de dar mais sabor o brilho que dá na pizza olha só vocês podem fazer com o recheio preferido que vocês mais gostam para apreciar esta pizza agora vamos para a parte de degustação vou pegar uma fatia aqui para vocês darem uma olhada olha que linda essa fatia de pizza gente então pessoal espero que tenham gostado da receita e das dicas que eu dei com essa massa fantástica de pizza muito obrigada por ter ficado até aqui até o próximo vídeo e fui até o próximo vídeo E aí